Bom, vamos lá gente, estamos de volta aqui com o nosso Bem na Hora e agora nós vamos conhecer pessoas que assistem ao nosso programa e participam pelas redes sociais. É hora do Família Bem na Hora. Então vamos começar, vamos começar. Eu começo hoje com uma foto que chegou de General Salgado. Alô, rapaziada de General. Essa é a Claudenice e ela está aí fazendo crochê. Aliás, dizem em General Salgado que a Claudenice faz lindas peças de crochê. E já pela foto que ela enviou para a gente, parece que são lindas mesmo, né? Olha só que beleza. Parabéns pelo seu tom, Claudenice. Aplauso para a Claudenice, vai. Aplausos. Isso, isso. Muito bom, muito bom. E agora vamos para Junqueirópolis, porque é hora de mostrar um telespectador lá da Alta Paulista muito estiloso. Olha a pinta de galã do Daniel. Daniel? Que bonitão, hein, cara? Ó, aqui para nós. Você parece uma artista de Hollywood. Hã? E o Daniel assiste o nosso programa todos os dias. Muito obrigado pela sua audiência, viu, Daniel? Muito obrigado mesmo. Agora a foto é de uma aniversariante da semana. Opa! A Emanuele. Ih, a Emanuele completou 10 anos, gente. 10 anos. E ela mora em Sossimbra. Ué? Peraí, peraí. Peraí. Como assim? A Demorou não está aqui, está de férias. E as fotos de Sossimbra continuam aparecendo? Alguém sabe dizer se a Emanuele é parente da Demorou? Hã? Deve ser, né, Marcelo? Com certeza, né? Deve ser. O Marcelo está dizendo que não tem outra alternativa. É, é parente. É parente. Boa, boa. Os parente estão aparecendo. Ela foi para o aniversário. Ela foi para o aniversário. Olha só. E para encerrar, tem o Luiz, que é de Glicério e mora em Guararapes. E ele enviou para a gente um áudio. Vamos ouvir? Carlos Fernandes, eu gostei muito do seu programa. Eu racho o bico da risada do seu programa. Só sai palhaçada aí, velho. Agora, nesse exato momento, eu estou assistindo o seu programa aqui. A Luiz de Glicério, ele era de Glicério, né? Eu morava em Glicério, agora eu estou morando em Guararapes. Falou? Ô, Luiz, falou, rapaz. Um abração para você, viu? Que você possa realmente estar sempre vendo o nosso programa aqui. Coisa boa. A gente sempre conta com você aí. Obrigado, Luiz.